Você já parou pra pensar que você pode estar andando no meio dessa gente toda e uma tampa de bueiro como essa simplesmente explodir? Mas você resolveu fazer um teste pra tentar responder algumas perguntas. Qual será a real situação dos bueiros no Rio de Janeiro? Qual o tamanho do risco que as pessoas estão correndo? Para isso, chamamos o engenheiro Luiz Cossenza, que é da Comissão de Análise de Acidentes do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio. Nós fomos até o centro da cidade fazer uma inspeção. Luiz, o que a gente vai fazer aqui exatamente nesse bueiro? Nós vamos medir o percentual de explosividade dessa caixa de inspeção da Light. Se marcar aqui até 10%, não tem problema nenhum. De 10 a 99, ele também não tem perigo de explodir. Porém, o trabalhador não pode entrar aí porque não pode respirar esse ar. E se chegar a 100% aqui, ele vai tocar um sinal dizendo o seguinte, qualquer faísca, qualquer curto, qualquer ponta de cigarro que for jogada aí dentro, essa caixa explode. Vamos medir então? Vamos. Chegou. Chegou ao ponto. Está em 100%. Quer dizer, essa aqui, a quantidade de gás que tem aqui é maior que o índice mínimo para explodir. Quer dizer o seguinte, eu até tirei rápido. Pode ter mais até que o índice mínimo, pode estar muito saturado. Essa caixa a qualquer momento pode explodir? Bastando um acionamento por um curto-circuito ou até uma ponta de cigarro, um foche, qualquer coisa desse tipo. E numa situação como essa, faz o quê? Identificou que o bueiro está para explodir a qualquer momento. O que é que se faz? Não tem dúvida. Agora a gente comunica a light, a ceg, né? E eles têm que vir aqui, tirar essa tampa para deixar o gás ir embora. Quando abre, até sente o cheiro de gás forte. Bem meio aberto, bem meio aberto. Como é que é o procedimento? Vocês identificam que está com o volume acima do normal de gás e aí faz o quê? Assim que a gente identifica um nível de explosividade fora do aceitável, né? A gente aciona a ceg, aciona o bombeiro, os órgãos competentes, para a gente procurar sanar esse problema. O papel do bombeiro aqui numa situação como essa, qual é exatamente? Prevenção. A gente vem para cá para fazer a proteção. Caso ocorra alguma explosão, alguma pessoa possa se machucar, se ferir, a gente está aqui para proteger justamente isso. Se tiver algum problema, a gente intervir de imediato. Luiz, o que a população pode fazer numa situação como essa? Infelizmente a população não pode fazer muita coisa, né? O... pelo menos, né? Qualquer, por mínimo que seja o cheiro de gás, avisar as concessionárias, avisar a agência, a agência reguladora. É só isso, ela está refém. Pois é. E aí a gente viu aí, né? Essa situação que eu estou aqui do lado do Moacir e fico cada vez mais preocupada, porque a gente não está seguro andando pelas ruas do Rio de Janeiro. O nível de segurança geral, ele é bom, mas não até de acordo com as outras capitais do mundo. A gente está bem, com um nível bem... É só aqui no Rio de Janeiro esse tipo de problema? Com esse nível, a gente fez uma estatística nos últimos dois anos, nós somos os campeões desse tipo de ocorrência. Ora, imagine assim, olha, o Moacir faz parte desse grupo que está preocupado com isso, fez um levantamento, não foi a prefeitura que fez, nem as duas empresas, e você mostrou, e o seu grupo mostrou a eles, quais são os principais pontos que podem, que estão as duas empresas juntas, que podem explodir aqui no Rio de Janeiro. E agora? O que nós temos de ter o seguinte, primeiro, mudar a prioridade e a frequência das inspeções, você dando prioridade àqueles locais em que a rede velha da SEG se aproxima da rede velha da LAIS. Quantos pontos tem hoje? Isso é difícil dizer, mas foram apontados como críticos mais de uma centena de pontos. Mais de uma centena de pontos. Isso. O que a gente, que se esperava e que não se viu até agora? Uma colaboração efetiva entre as concessionárias de serviços públicos. O que aconteceu até agora foi mais ou menos uma política do tatu. O gás com a eletricidade, é isso? Antigamente, cada tatu fazia o seu buraco, um tatu não conversava com outro tatu, e isso gerou para nós um problema horroroso. Então está na hora de se comportar. Quer dizer, cada um que cuida do seu buraco. Se nós dois estivermos no mesmo buraco, a gente não se fala. Exatamente. O que deveria acontecer agora, que não vimos, era uma ação conjugada das concessionárias, no sentido de reforçar as inspeções e acelerar os atendimentos. Agora, para a gente, população em geral, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde a situação é mais crítica, como é que a gente pode se defender de uma situação dessa? A defesa dependeria de um esclarecimento sobre a qual número você telefona para denunciar aquela situação que foi achada no VT mostrado. Se você passou... Ali era uma bomba. Exatamente. Se você passou e sentiu o cheiro de gás, observou sobre o bueiro que a árvore perdeu folhas, está com a cor diferente das outras árvores, está havendo um vazamento de gás. E você imagina, não existe hoje... Queremos denunciar. Qual o telefone público que imediatamente chama o socorro? Qual é? Não sei. É bombeiro? A gente... A tradição é ligar para o bombeiro. É. É um 9-0. Mas não existe por parte das concessionárias de serviço, por exemplo, a divulgação de um número, um 0800 comum, em que elas recebessem... Porque o problema não é do bombeiro. Não, não, não é o bombeiro. O bombeiro vem salvar, na verdade. Exatamente. O bombeiro... Vem alertar. Vem todos que chamam ele, né? Não interessa se é o gato sobre a árvore ou o gás do bueiro, o bombeiro aparece. Agora, o que esperávamos era, por exemplo, a divulgação de um telefone que, uma vez acionado, acionasse as duas concessionárias. Quem chega primeiro? Quem são os presidentes das duas concessionárias, você? O Bruno, eu não me lembro o sobrenome que eu vi algumas vezes na imprensa, e o Gerson da SEG, e o Gerson Kelman, que é o presidente da Light. Pois é, Bruno e Gerson, olha, eu também não os conheço, mas fica aqui um apelo, acho que da população carioca, que está com medo de andar na rua. Eu fui outro dia no consulado americano, no centro da cidade, e confesso que, andando a pé por ali, tem muito bueiro, e você fica pensando qual é o momento que aquilo vai explodir, porque a sensação de insegurança da população é grande. Eu acho que isso que você falou é muito importante. Acho que essa falta de se apresentarem as duas concessionárias, com o número comum para atender emergência, com inspeções...